Na outra partida do grupo B, Rio Claro e Barra Mansa empataram em um confronto equilibradíssimo. Torcedor é sempre assim, animado e confiante. Qual que vai ser o placar? Um 5x0. Eu acho que vai terminar 2x0. Vai terminar acho que uns 3x1 e Rio Claro tá bem, tá muito bem. A torcida Mirim tava afim de ver gol. Todo mundo lotando o ginásio do Batatão pra empurrar Rio Claro de amarelo e verde contra Barra Mansa. Com a bola rolando, o time da casa foi melhor no primeiro tempo. Os visitantes tiveram poucas chances. Mas gol mesmo, só um, sequinho, pra Rio Claro. Barra Mansa teve a oportunidade de empatar ainda antes do intervalo. Nesse tiro livre, só que Matheus Flores chutou pra fora. No segundo tempo, Neguti tocou na saída do goleiro e empatou. O jogo ficou equilibrado até o fim. Mas o placar não mudou. Final, Rio Claro 1, Barra Mansa também 1. Com o empate, Rio Claro se mantém na liderança do grupo, agora com 10 pontos. Já Barra Mansa caiu pra terceira colocação, mas ainda na zona de classificação. No primeiro tempo a gente tinha finalizado 14 vezes, 7 em gols, 7 fora. No segundo tempo nem se fala a quantidade de bola que a gente perdeu ali no último passe. Tomar a decisão um pouco errada. Mas enfim, o futsal é isso. É balançar a rede, não adianta finalizar 10, outra equipe finalizou poucas e fez o gol. Jogo muito difícil, né? A equipe deles veio com a postura mais lá atrás, dificultando muita gente lá. Hoje o goleiro deles saiu bem, defendeu muitas bolas ali. Aí se levantar a cabeça e próximo jogo buscar a vitória. O gol é muito importante pra gente, porque a gente tava perdendo, tava sofrendo uma pressão. Mas uma jogada a trabalhar, que a gente sempre vem treinando no treino, né? Roubar a bola, trabalhar e ter paciência na hora de fazer o gol. E isso deu certo, né? O detalhezinho fez a diferença. E o nosso grupo, a gente não pode deixar de pontuar fora de casa, pensando na classificação. Então, acredito que foi positivo esse empate aqui em Rio Claro. E agora a gente vai pra esse próximo jogo, pra Vassouros em casa, tentar mais três pontos e brigar aí pra essa classificação nesse grupo tão difícil. Depois dos jogos de hoje, vamos ver como é que ficou a classificação, então, da Copa. Bora acompanhar? Primeiro, os grupos C e D. Então, três rios já classificados na primeira colocação. Paraty em segundo. Paulo de Fronten em terceiro, com seis pontos. A mesma pontuação de Angra dos Reis. E na lanterna do grupo C, a gente tem Sapucaia com três pontos. No grupo D, o grupo com quatro equipes. Mendes está na liderança com sete pontos. Porto Real, quatro. Barra do Piraí, três. E Valença, três pontos. Na outra, a arte, a gente tem os grupos A e B. No grupo A, Partido Alferes liderando, 12 pontos. Piraí, Volta Redonda e Tatiá e Coatiz, que até agora não pontuou. E no grupo B, tem Rio Claro aí na ponta, com dez pontos. Vassouras com nove. Barra Mansa, sete. Rezende, seis. E Pinheiral, três. Amanhã, nós temos mais três partidas. Vou pedir pra soltar aqui no telão também quais jogos são esses. A gente começa, então, o grupo D, quarta rodada. Amanhã, 11 da manhã, Valença recebendo Mendes no Clube. dos Coroados. A outra partida, aí já pela sétima rodada do grupo A. Piraí recebendo Itatiaia no centro de eventos de Piraí. E a última partida de amanhã, em Volta Redonda. Ginásio do Clube dos Funcionários em Volta Redonda. A gente tem Volta Redonda e Partido Alferes. Lembrando que todos os jogos de domingo são às 11 da manhã. Todos com torcida única do time mandante. Bom, falei da classificação, falei dos jogos de amanhã também. Tem os jogos de hoje com toda a cobertura completa. Tudo isso você encontra onde? No ge.globo.tv.riusul. Então entra lá e confere todos os detalhes da Copa Rio Sul de Futsal.